Bem-vindo, bem-vindo ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisa em quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o canal que conta história e também analisa. Para você que está assistindo, não esqueça de assinar e ativar o sininho para receber as novidades, que são muitas e em primeiríssima mão. Hoje é um dia muito especial, porque eu vou conversar com o cara que formulou uma proposta pedagógica chamada Caminhos do Desenho, Arte e Jogo na Criação de Imagens. Luiz Elson Dantas, seja muito bem-vindo ao NUPEC. Muito obrigado, eu estou muito feliz aqui em estar participando com vocês, está certo? Muito obrigado pelo convite, o pessoal desse blog de estudos e quadrinhos, de pesquisa de história em quadrinhos. Luiz Elson Dantas nasceu em Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963. É graduado em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e possui especialização em Teoria da Arte pela Universidade Federal do Pernambuco. É desenhista de histórias em quadrinhos, produtor cultural, membro do GRUPEC, da revista Maturi, editor e professor. É mestrando e bolsista da CAPES e além da sala de aula, atualmente coordena a Gibiteca Potiguar, que funciona em biblioteca pública. Luiz, para começar a nossa discussão, a gente sempre faz essa pergunta. Você se lembra daquela HQ, a primeira, aquela que te marcou mais a história em quadrinhos ou aquela que você guarda num cantinho quentinho do coração e que contribuiu muito para a sua formação como leitor? Eu não tive um HQ em especial, que me marcou. Mas é o seguinte, como você viu aqui na minha pequena biografia, eu nasci em Angicos, é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, é sertão, é seco, sabe? Então, aquela imagem que a pessoa tem do Nordeste, do chão seco, daquela coisa seco, portanto eu nasci numa região exatamente desse jeito, tá certo? E eu morava em fazenda, né? Eu era da cidade de Angicos, mas eu vivia mais na fazenda dos meus avós. Então, toda a minha infância foi nesse local. Mas meus avós, meus pais, eram muito ligados, gostavam muito da leitura, sabe? Porque eram proprietários rurais, né? E estavam sempre comprando muitas revistas. E quando a gente começou, quando eu comecei a ler, depois a gente veio para Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, né? E eu comecei a ler, mas aí o pessoal levava muito de 20 quadrinhos. As que eu me lembro, que são antigas, são as da Disney, né? O mundo Disney foi o primeiro contato com a leitura das histórias em quadrinhos. Mas o gosto pela arte também vai se desenvolver pela questão dos bordados. Na nossa região aqui, do Nordeste, tem uma tradição dos bordados de caicó, que era muito comum as pessoas fazerem bordados nas roupas, tá certo? Das crianças, né? Bordados nas toalhas, tá certo? E bordados nas... Então, esses bordados eram todos desenhados à mão. Todos desenhados, e minha mãe fazia bordados, né? Muito bordado, para vender. Então, eu achava que os desenhos são bonitos, né? Então, eu comecei a gostar de desenho por essa influência, né? Mas das primeiras revistas que me lembro foram as da Disney, né? Então, eu comecei a fazer o desenho. Então, depois eu comecei a desenhar por causa dos bordados, desse desenho dos bordados, né? E dessa coisa toda. Embora a minha família não tenha uma tradição de arte, as pessoas não gostavam assim. Não eram muito ligadas à questão da arte, né? Lá no sertão. Mas a gente passava muito tempo lá na fazenda, não sei o quê. E eu comecei a gostar muito de desenhar. Aí comecei a desenhar os animais, né? Principalmente isso, né? Comecei com os animais, a paisagem, né? Você achava muito diferente. E comecei a desenhar isso. Quando a gente, quando eu venho para Natal e começo a desenvolver a leitura, né? A mãe, ela comprou para a gente, para eu e meus irmãos, ela comprou enciclopédias. Então, a outra, eu acho que o grande, né? Assim, o que me chamou a atenção foram os desenhos das enciclopédias. Da conhecer, por exemplo. Até, para você ter ideia, eu comprei até uma conhecer depois. A gente ainda existe, comprei, não sei, comprei uma conhecer para ler para os meus filhos aqui, né? Então, por que exatamente por isso? Porque na conhecer você tinha, naqueles textos que você estudava, mas você tinha aquelas imagens. Então, quer dizer, essas enciclopédias, eu acho que formou toda uma geração de artistas, sabe? Uma vez eu ouvi até Chico Caruso falando isso também, dessa influência que ele teve do Tesouro da Juventude, da conhecer e de outras enciclopédias ilustradas. Então, as enciclopédias ilustradas foram a minha primeira influência, digamos assim, né? Os quadrinhos vieram depois, né? Os quadrinhos vieram depois pela Disney e depois pelas revistas de faroeste, de aventuras, né? Porque muitas vezes a gente pergunta que a pessoa, ela tem já uma memória já mais adolescente, assim. Então, surgem muitos ali os personagens da DC Comics, da Marvel, e surgem alguns personagens que a gente já considera mais sérios, assim, com algumas composições mais passíveis de discussão. E, para mim, foi a Turma da Mônica. Eu falo que a Turma da Mônica foi meu primeiro amor, assim, porque eu gostava muito de ler a Turma da Mônica, e hoje eu tento fazer isso com a minha filha, porque eu guardei muito gibi, eu tenho gibi guardado aqui no fundo de 1991, da Turma da Mônica, que eu não deixei jogar fora. E aí eu coloco para ela ler e a gente percebe uma diferença grande, assim, desse 1991 para 2021. Existe uma diferença não só no traço, no desenho, mas também na essência dos personagens, na forma como eles se tratam e assim por diante. E é muito interessante ver como que a Turma da Mônica evoluiu. E, segunda coisa, como continua influenciando, porque ela fica muito parceira de ler e fala assim, pai, porque eu prometi para ela que o dia que ela lê todos os gibis que eu tenho guardado, eu vou assinar a Turma da Mônica e vai chegar um por semana para ela. E aí ela fica assim, não, pai, eu vou ler todos de uma vez, que é para poder ler os que vão chegar depois. Então, assim, é mais do que só o incentivo à leitura, é mais só... Ela é uma leitura e é um incentivo artístico muito grande, né? É muito bonito a gente ouvir essas histórias. A Mônica, como eu falei, eu não tive tanta influência assim na Mônica. Claro que a gente lia também, mas é porque, como dizia, eu só ia às vezes na cidade assim, no sábado e domingo, que ia para a feira e chegava na feira e tinha um canto que vendia os rivis. Então, as primeiras que eu digo depois das dizes, vem as do Faroeste, porque teve uma época de um... por causa dos filmes de Faroeste, que a gente começou exatamente... A gente, como eu falei, que o Paulo lá vai ficar na fazenda e, às vezes, tinha festas na Algodoeira, Algodoeira que tinha aqui, que era tipo uma cooperativa, né? Só que era dos ingleses, né? A cooperativa de algodão, o pessoal botava todo mundo, levava algodão para lá para descaroçar e fazer toda a produção de algodão. E eles tinham um clube social e eles passavam filmes mensalmente, filmes de Faroeste. Então, eu assistia. Então, o Faroeste foi também uma coisa, né? Aí, pronto, eu comecei a fazer desenho. Meus primeiros desenhos, meus histórios em quadrinhos, eram de Faroeste. Estava começando também esse boom dos super-heróis, sabe? Mas eu não me atraí tanto, sabe? Tanto que eu tenho que guardar até hoje as revistas em quadrinhos que eu fazia, nos anos 70, que eram desenhozinhos, sabe? Aquelas revistas que a gente faz, né? Toda desenhada à mão, eu tenho algumas daquelas que eu fazia também. Então, eu fazia uma por dia, uma por semana, produz para danado, não é provavelmente, né? Mas todos os quartos de Faroeste. Só tem uma de super-herói. Então, o super-herói não... Não me agradou tanto, né? Essa linguagem, por aí, é mais esse desenho mais realista. Tanto que depois também, eu comecei a... Quando eu comecei a desenhar, eu comecei a desenhar como se fosse um desenho de Faroeste, depois eu parti para a coisa mais regional. E por que comecei a desenhar? Para sair do leitor para o produtor, o artista, né? Exatamente. Porque aqui no Rio Grande do Norte existe uma tradição de desenhistas em quadrinhos. É um estado, pequeno estado do Brasil, né? Mas que tem uma profissão muito grande de história em quadrinhos. É interessante isso. Por quê? Vários motivos, né? Primeiro, um dos primeiros teóricos do História em Quadrinhos daqui, o Moacicine, né? Que era outro apaixonado por quadrinhos, por cinema, né? Depois foi para o Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros professores a ensinar, a falar sobre quadrinhos, né? Nas universidades. E segundo, pela formação exatamente do Grupec, Grupo de Pesquisa e História em Quadrinhos. Tá certo? Que é um grupo de desenhistas que se formou aqui no Rio Grande do Norte. Por que esse grupo se formou? É o seguinte, quando no auge do mercado dos quadrinhos produzidos aqui no Brasil, enquanto tinha aquelas tradições grandíssimas, né? Então, a RGB, a Glow, né? E os seus profissionais trabalhando no Rio de Janeiro. E um dos artistas que estava lá no Rio de Janeiro, dessa geração, tá certo? Dos anos 60, era Potiguar, chamado Cevaldo Oliveira. Ele era simplesmente o personagem, ele era na época de Primádio, tá certo? Na época de Benício, todos estavam trabalhando lá. E ele cuidava do Recruta Zero. Ele era o cara que desenhava o Recruta Zero. Na verdade, ele fazia mais que isso. Ele escrevia, desenhava o Recruta Zero. Só não podia assinar, né? Porque o cara não deixava. Mas ele foi, assim, o grande, sabe? Produtor de Histórias do Recruta Zero. Até que depois morreu, ele continuou desenhando, né? Até se aposentar. Ele se aposentou lá. Acho que na Ebal, né? Depois do Ebal, na RGF. Aí, o que acontece? Então, ele era desenhista dessa... As capas da cripta, cara, que a gente encerrou. Todos eles eram desenhados por Evaldo. A gente chegou até agora a estar organizando um livro sobre a biografia dele. Aí, outro artista, chamado Manuel Amaral, foi pra lá pro Rio de Janeiro, tentando assaltar o Rio de Janeiro. Aí, não deu certo. Ele voltou pra Natal. Chegou em Natal, ele resolveu criar um grupo de desenhistas de história em quadrinhos. E fez. Organizou uma exposição de história em quadrinhos aqui em Natal. Acho que foi em 74. Eu não tenho essa data corretamente, mas vou olhar aqui depois direito. Então, ele organizou uma história em quadrinhos aqui, trouxe uma originais de várias coisas e começaram a montar um grupo. Um grupo de pesquisa de história em quadrinhos. E começaram a produzir quadrinhos no jornal de Ayrnato. Que naquela época, né? A grande produção que você não podia... O parque grátis da gente aqui é pequeno. O estado é pequeno, né? E não tinha os recursos que tinham. Então, eles publicavam no jornal, que era também a grande saída, né? Se lembra, tem aquelas páginas de tiras. Todo final de semana tinha nos grandes jornais brasileiros. E aqui, nas surcursais, né? Nos estados. Aqui tinha o diário de Natal, que era dos diários associados. Tinha também. A gente tinha uma página. Durante dois anos, eles manteram uma página publicando as histórias. Aí, assim, que existiu até 74. Então, foi em 72, 73, 74. E 74 acabou. Aí, depois, veio outro grupo. Um grupo que começou a produzir uma revista que vai fazer 40 anos. Vai fazer 50 anos agora em 2025. Chamada Revista Maturi. E essa Revista Maturi, já saíram 40 exemplares, sabe? Então, quer dizer, quase como se fosse uma por ano, né? Mas ela teve um período muito mais forte, que foi em 76, 75, 76. Inclusive, o Enfield, que morou aqui em Natal, participou dessa revista. Tem duas capas da Maturi, que são de Enfield. Então, quer dizer, existia essa tradição de desenharmos de história em quadrinhos. O primeiro momento do Grupec, de pesquisa, que era publicado no jornal, então, eles criaram a história dos personagens. Eles criaram vários personagens, certo? Então, eles criaram um personagem faroeste, um personagem de super-herói, só que não era um super-herói, era uma crítica ao super-herói, que era o Super Cupim, que era um desenho infantil. Eles criaram uma história em quadrinhos sobre ficção científica, né? E tinha textos de Ancheita Fernandes, que era também um estudioso da semiótica, e também muito de cinema, que era também, junto com o Moacir Cine, fizeram o movimento Poema Processo, que é aquela... Você trabalha a questão do texto e da imagem dentro da linguagem, dentro da poesia. Quer dizer, foi uma coisa inovadora que também teve o Rio de Janeiro, e o Moacir Cine ficava fazendo a porta do Rio de Janeiro, Natal, trazendo todas essas inovidades. Então, tem esse primeiro momento, que é o do Grupec, tem o segundo momento, que é o da revista Maturi, também, de 76 até 78, e agora ela era uma revista diferente do primeiro momento, porque ela exatamente foi no auge da ditadura militar, então, não existia o medo, existia a censura. Então, ela era uma revista pequena, ela era uma revista, por exemplo, é um formato aqui, um formato, uma folha 4, então, o cara era dobrado, dobrado, até esse tamanzinho aqui, 16, sabe, formato aqui, por quê? Porque o cara botava no bolso e se escondia, se chegasse a polícia, desse um baculejo, aquela coisa, sabe, e ela era distribuído gratuitamente. Então, essa revista, ela passou por dois anos. Quando foi nos anos 80, aí, quando eu entro, sabe, eu entrei em contato com esse grupo de desenhistas, né, e comecei a conviver com eles aos 15 anos. Aos 15 anos, a gente começou a desenhar e comecei a andar no meio dos artistas, né, e a produzir desenho, comecei a desenhar minhas primeiras histórias em quadrinhos. Então, quando a gente, em 82, resolveu voltar a revista Maturi, sabe, a gente montou um novo grupo de desenhistas, aí começou a montar a revista Maturi com uma pessoa que tinha organizado a revista que se chama-se Alcides Salles. A gente até tem um vídeo, sabe, eu fiz um vídeo uma vez sobre ele, mostrando todo esse trabalho dele, do Alcides Salles, que era meu professor do desenho, e a gente ensinou todo mundo, aquela geração, né, porque era assim, a gente aprendia com os outros, não tinha escolas de artes, então a gente aprendia com os outros artistas, ia pra casa do cara, literalmente, né, então existia essa coisa, um ensinava o outro. E a gente começou a publicar essa revista Maturi, depois da revista Maturi também, ela começou a ter uma pequenininha e foi crescendo até ficar maior, né, e a gente publicou durante três anos seguidos, né, fez várias edições dessa revista Maturi, aí depois parou novamente, porque a gente, como eu falei, que é um movimento que está sempre, o grupo quadrinhos, sempre em movimento, e a gente começou a produzir uma coisa diferente que a gente fez aqui, que eu acho muito interessante, que é começar a produzir quadrinhos com a temática da história, da história, sabe, a história do Rio Grande do Norte, a história das cidades, a história das personalidades, porque era uma forma de você continuar vivendo de quadrinhos, porque era muito difícil a gente, num estado pequeno, concorrer com a estrutura maior, né, primeiro que, e outra coisa também, às vezes a pessoa não leva em consideração, mas os preços gráficos era uma coisa caríssima, cara, só podia fazer as cores pretas e brancas, não tinha, você não tinha condição de fazer colorido, não, no março você fazia a capa colorida, sabe, porque às vezes a gente tinha que fazer tudo, teve um tempo que a gente chegou até a alugar uma máquina em off set para fazer, sabe, e outras vezes a gente fazia a revista só de cheque, porque não tinha dinheiro para fazer, ela impresta em off set, que era caro, porque tinha todo um processo de fazer o fotolito, retocar o fotolito, então eu sou da geração que aprendeu a fazer tudo isso, os desenhos eram tudo feitos na mão, as letras feitas na mão, né, depois veio a fotomontagem que você digitava na máquina, em construção de fotografia, recortava, colava, se arrastinha, colava tudo de novo, então é todo um processo que foi feito, né, e a gente então começou, né, a produzir essas revistas, então o trabalho que eu faço, é um trabalho de grupo, né, esse grupo, então a gente teve vários momentos, né, aí depois eu parti para, dentro do trabalho de história em quadrinho, a gente começou a fazer esse trabalho que eu falei, dos interiores, né, também estimulando, desenhando as pessoas produzir, a ideia é a ideia de CIRN, que fala muito isso, né, quer dizer, vamos mostrar um pouco o Brasil, que o Brasil não conhece, o Brasil, né, o Brasil do carnaval, o Brasil, porque não é questão só, não é o regionalismo pelo regionalismo, mas o regionalismo, você pode tratar de assuntos, temas universais, dentro da sua própria cabeça, não é problema nenhum, né, você pode tratar, falar de tudo que você quer dentro disso, e a revista Maturi também, ela era muito isso, ela também tinha uma crítica social muito grande, porque a gente pegou depois, como eu falei, de 83 até 88, que foi exatamente aquele momento da redemocratização, houve uma liberdade de imprensa, houve um apoio, sabe, a gente fazia 10 mil revistas, 10 mil revistas, e eu distribuía todinha de graça, por quê? Porque a gente arranjava os patrocínios, então a ideia era as ideias circulares, sabe, nesse tempo eu já tinha passado nos concursos para professores, já tinha me informado, que eu entrei na faculdade, quando eu entrei eu já estava trabalhando com desenho, eu já trabalhava com desenho, e quando eu entrei também na faculdade de artes, minha formação em artes visuais, que na época era educação artística, acho que nem existe mais hoje, hoje agora já é artes visuais, já é arte, ensino da arte, então quer dizer, quando eu entrei, eu já, eu tive a possibilidade de junto com o meu amigo Alcísio, a gente organizou uma escolinha de arte aqui em Natal, sabe, em que a gente procurou, aí juntou uma equipe para um dar aula de desenho, outro dar aula de pintura, outro dar aula de história de quadril, desenho de gravura, e a gente organizou e trabalhou durante 10 anos com isso, preparando todo esse pessoal, e fazia com que esse pessoal produzisse também, então os quadril sempre poderiam, digamos assim, ao lado dessa minha profissão, então eu fui um professor aqui nesse sentido, eu passei na minha carreira de 30 anos dando aula, digamos 20, eu passei trabalhando, quer dizer, os 30 eu passei trabalhando em ateliê e depois passei em sala de aula, mas não foi só sala de aula, porque eu tive essa possibilidade de criar vários ateliês em vários momentos, em três momentos diferentes, eu conheci, primeiro esse falando de arte, que foi o, como eu falei, junto com o auxílio, ele organizou todo o projeto, ele implementou, depois eu organizei uma na Cidade da Criança, que é um local que eu tinha aqui também, sabe, passei mais de 10 anos lá e agora eu montei aqui a Gibiteca, exatamente, porque muita gente, tem uma revista, não sei o que eu vou fazer, me dê, me dê, a Biblioteca Pública, e nessa Biblioteca Pública eu montei uma Gibiteca, a gente começou com 500 revistas, e hoje temos 10 mil revistas, que são lá, a disposição dos alunos, lá também eu continuo organizando a aula de desenho, produzindo os próprios quadrinhos dos próprios alunos, então quer dizer, essa ideia de a gente estar sempre uns ensinando os outros, que eu aprendi com o Grupec, foi o que a gente continuou para fazer esse trabalho, então o trabalho de quadrinho aqui no Rio Norte, hoje em dia, ampliou-se mais ainda, por quê? Porque, como eu falei, a gente tem uma questão muito política também, fazer muita questão da crítica social, e quando começaram a surgir essas leis de cultura, a gente começou a participar também como coletivos, de forma organizada, então aqui no Rio Norte, é um dos poucos estados, é um dos poucos estados que os editais sempre têm com o edital de quadrinho, sabe, já está, o pessoal sabe que abriu um edital, bota um edital de quadrinho, já faz cinco anos isso, sabe que todo edital, tanto a Prefeitura como o Estado, bota um edital de quadrinho, na leia do Rio de Blanco agora, foi uma produção impressionante, sabe, quem tinha trabalho, vendeu lá, o pessoal comprou, para levar para as bibliotecas, revistas prontas, sabe, as revistas que estão sendo feitas, eu acho que você tem uma ideia, o último edital beneficiou dez produções, e agora tem outras dez sendo produzidas, sabe, então quer dizer, existe uma produção, que é outra característica engraçada, aquele Rio Norte, a gente tem um novo trabalho, desenhar e editar, sempre desenhar e editar, eu fiz isso, a gente fez isso, porque a gente viu o seguinte, quando você vai para uma editora, a editora só dá 8%, 8% da produção, aí às vezes o cara ganha mais que isso, vendendo, agora vai ter mais trabalho, agora o problema é às vezes a ideia do dinheiro inicial, então a gente tem essa característica de sempre produzir nosso próprio trabalho, editar nosso próprio trabalho, claro que a qualidade gráfica não era sempre a ideal, porque era possível, porque eu falei, nosso parque gráfico não era bom, o parque gráfico veio se desenvolver, eu acho que do Rio Norte, depois agora da questão do digital, até então era fraco, mas já veio se desenvolver agora, então agora você pode fazer uma coisa de qualidade aqui, em qualquer canto você veja, mas primeiro era mais difícil, porque a gente não tinha essa condição financeira toda, então como é que a gente fazia isso? A gente arranjava patrocínio, eu sempre tive muito patrocínio, a gente, o bom às vezes das coisas pequenas, da cidade pequena é isso, é mais fácil, conhece todo mundo, então você vai na padaria de lá, você vai no seu amigo que tem um supermercado, o cara dá 100 contas, 200 contas, 300 contas, quando pensou que não você juntou 2 mil, 2 mil você publica uma revista, então eu botava 10 publicidades de 200 reais, eu tenho 2 mil reais, não, 4 de 500, eu tinha os 2 mil reais e publicava a revista e editava, então aí depois vendia, porque o pessoal sempre gostou do trabalho, então é aquela história que eu falei da aldeia, como a gente tinha essa coisa de trabalhar também para um público local, o público local dava esse retorno, então essa foi a parte do quadrinho, aí hoje em dia, concluindo a parte do quadrinho, hoje em dia tem vários grupos, porque aí foi surgindo, os grupos de interesse, as gerações vão se modificando, então depois vem o pessoal da universidade, o quadrinho começa a entrar na faculdade, começa a formar toda uma geração de desenhistas dentro da universidade, e Natal, que hoje em dia tem uns 5 grupos atuantes de quadrinhos diferentes, cada um fazendo sua produção, fora os artistas que trabalham individualmente, e às vezes até para fora do estado, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem artistas que trabalharam já para o mercado americano para trabalhar com cor, fazendo parte de cor, tem um menino que está trabalhando agora fazendo o Fantasma na Austrália, o Andy Cabocan, tem um outro rapaz chamado Gabriel Andrade, que é de uma cidade do interior do Macau, ele mora lá ainda, e ele já vai com o terceiro trabalho seguido com Alan Moore, sabe, ele fez aquele crossroad, não sei nem o nome direito, ele está fazendo outra série, está fazendo outra série, agora que ele não pode, sabe, tudo dentro da, junto com a, com a, com essa editora lá, do Alan Moore, sabe, o Alan Moore gostou muito de trabalhar com ele, já vai do terceiro trabalho seguido, então, quer dizer, agora então ele trabalha, né, a longo prazo, então, tem artistas que continuam fazendo isso, trabalhando para fora, e teve também aqui uma coisa que foi muito importante, também foi a vinda de Geraldo Borges, né, Geraldo Borges, que é um desenhista aí do Ceará, sei se, que ele atualmente está morando no Chile, sabe, ele morou um tempo aqui, Natália passou três anos, então isso foi muito bom, que ele, ele, toda a experiência dele, né, ele trabalha, desenha para a Marvel, não sei o que, para DC, e ele montou um estúdio aqui, sabe, a gente teve esse convívio, essa conversa, né, ele trabalhou comigo lá numa universidade particular, que eu trabalhei também, eu trabalhei também com animação, trabalhei a gente organizando desenho animado com os alunos, né, hoje em dia com esses programas digitais, a gente consegue fazer animação em qualquer canto, né, então, por mais simples, para a própria faculdade, era uma curso de design, a gente conseguiu fazer animação, a gente trabalhava lá, viu, então ele agora está no Chile, né, então, quer dizer, existe uma cena, digamos assim, né, uma cena de quadrinhos, né, muito forte aqui no Rio Grande do Norte, ok? É muito bacana ouvir você falar isso, Luiz, porque não é a realidade de outros estados. Exato, a gente vê, assim, até um problema quando, por exemplo, a gente que trabalha dentro da universidade, eu estou fazendo mestrado, e eu pesquiso histórias em quadrinhos, então, muitas vezes até com os próprios colegas, existe um preconceito, assim, em dizer que se trabalha história em quadrinhos, diz que se pesquisa história em quadrinhos, e isso é muito ruim para o estudo, mas a gente vem superando pouco a pouco. E aí eu diria, da importância desse seu relato, de falar que existe uma cena de que é respeitado, é para a gente reafirmar que a arte, a produção de arte, ela é também um espaço de pertencimento, ela é considerada, assim, a pessoa vai se encontrar dentro da arte, ela tem ali uma possibilidade de enxergar-se politicamente como pessoa, como ser integrante de uma sociedade, através da história em quadrinhos. Então é muito importante a gente ter esse seu relato, assim, dessa cena que acontece, dessa importância do Rio Grande do Norte, para o espaço artístico, dessa sua experiência, dos nomes que você citou, e de como as pessoas gostam, isso dá um fôlego para a gente. Isso dá um, para a gente é muito importante poder propagar essa sua mensagem, levar para todo mundo, que é possível sim, porque tem outros estados que não têm esse acesso que você está falando. é um ato de resistência. A história em quadrinho, a arte, o desenho, a música, a cultura local, tudo isso a gente vai considerar como um ato de resistência e da nossa identidade mesmo, enquanto história em quadrinho no Brasil. Porque muitas vezes a gente tem um apreço muito grande por aquilo que já vem pronto de fora. É fácil a gente pegar uma HQ, por exemplo, vou pegar uma HQ do Superman, eu gosto, eu sou fã, mas ali já existe uma produção, um investimento, um processo de editoração muito grande. Agora, é muito complicado a gente pegar uma revista que o cara dobrava uma, duas, três, quatro, cinco vezes para colocar no bolso. Olha a resistência, tentando divulgar a arte em pleno movimento de ditadura militar. Enfim, é muito bonito ouvir esse relato. Como eu falei, então, se a gente for ver direitinho, eu particularmente cheguei a estar em quase 200 revistas, é impressionante. porque tinha revistas que eram três pequenas, 500 exemplares, 100 exemplares, 200 exemplares, às vezes para eventos, a gente estava alcançando muitos eventos também. E também, eu estava conversando com outra menina também, que é importante ressaltar, por exemplo, a presença feminina, também teve aqui isso. Claro que o desenhando é bem menos, mas hoje em dia é bem maior, hoje em dia é impressionante como existe essa participação feminina, como isso é importante também, porque é um olhar diferente. Mas aqui na Rússia do Norte sempre teve também, na revista Amatoria foi publicado o trabalho de desenhistas, está certo? Aqui tem meninos que trabalham com roteiro, tem a Milena Azeveira, que organiza eventos, também trabalha com roteiro, trabalha com desenhos desse sentido, que trabalha com isso. e a gente sempre primou em publicar os nossos trabalhos nesse sentido. Por exemplo, a história do Rio Grande do Norte é uma revista de quadrinhos que eu fiz, sabe? Eu já tirei quase 12 mil exemplares dessa revista de história do Rio Grande do Norte. Então, por quê? Porque eu levava para vender em cursinho, porque às vezes caía a pergunta da história do Rio Grande do Norte no vestibular, então eu vendia. Às vezes, vendia para as colégias, depois a gente começou a organizar também, como eu falei, era um movimento, vários artistas. Então, a gente chegou, teve um tempo aqui, que a gente fez outro trabalho muito interessante, que a gente fez o quê? Tem a Fortaleza do Reis Magos, que é um ponto turístico, certo? Um dos primeiros fortes aqui do Brasil, que está lá. E a gente organizava passeios culturais, sabe, com as escolas, para os alunos ir lá para o Fortaleza do Reis Magos. Quando chegavam lá, a gente ensinava uma peça de teatro, que era a morte de André de Albuquerque, que era um líder da Revolução de 1817. Então, a gente, como era profissão, a gente pegava os nossos próprios alunos, os alunos faziam, os atores, aí os alunos adoravam passear no meio do mundo. Então, ela botava os alunos como os atores, era uma brincadeira. Levava outros alunos de outras escolas e assistia a peça dentro da história, depois desassistia a peça que a gente via a história em quadril contando a vida do cara. Então, a gente fez muito isso. A história de outro cangaceiro chamado Jesuíno Brilhante, que teve até aquela que se viu de inspiração para o jesuíno daquela novela da Globo, do Cordel Encantado, que era com o Cauã, que fazia uma base na história de Jesuíno Brilhante, que era um cangaceiro aqui, o chamado cangaceiro romântico. A gente tinha também a história em quadrinhos, que organizava também a peça de teatro, ia passear pelas cidades. A gente fez uma peça também sobre o ataque de Lampião a Mossoró. A gente também criava isso. Grupos que divulgavam. Na verdade, a história em quadrinhos era só, digamos assim, uma motivação para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente circular no meio cultural. Então, a gente tinha também um grupo de teatro de bonecos. Tinha um grupo de teatro com essa história de Lampião e Mossoró, que fez também o ataque de Lampião e Mossoró. Apresentando, inclusive, para a filha de Lampião, no dia que ela veio aqui em Natal, no dia que o Papa veio. Só que a peça, o nome era escrito, era Lampião comendo Papa, só que não tinha sacanagem não, sabe? Era comendo Papa dia a ver, porque ela tinha uma hora que... Porque a história como era, baseada na vida real, né? O Lampião pedia a benção para a de Cis, que era a verdade, né? Para a de Cis, armou Lampião, deu arma e dinheiro para Lampião para matar Prestes. Só que eles não se encontraram e não houve esse confronto de Prestes com Lampião, né? Teria sido a coisa da época na história, mas não houve esse confronto, porque Lampião mandou perguntar se o pessoal do Pernambuco ia bater continência para ele, que era o capitão Lampião agora, do exército brasileiro. Veja como a história é esquisita, né? O cara era bandido, de repente virou capitão do exército, muito parecida com hoje em dia. Aí o que acontece? O cara dizia, não, aqui em Pernambuco, aqui em Pernambuco, se o cego réu chegar aqui, a gente mata ele. Aí pô, eu disse, sim, rapaz, esse cara tá muito lindo pra mim, né? Espera aí, com arco de ele invadiu o Mossoró, lascou-se, né? Apanhou, saiu, a história é interessante, ele saiu abrindo caminho a barra, daqui de Mossoró, digamos, até a Bahia, né, cara? Ele foi bater lá no Arras da Catarina, foram, é uma história, é porque ainda vamos desenhar essa história, não foi desenhada, é interessante, essa grande, essa saída de Lampião. Eu tô desenhando agora até uma nova, que ele desenhou a história de Lampião e Mossoró, que ele até editou, já fizemos umas três edições, acho que a gente vendeu mais de cinco mil revistas dessas, já, não tenho mais nenhuma. A história, eu vou notar que eu falei que a gente fez mais de dez mil revistas, vendia tudinha também, vendia, tava, porque a gente também fazia muito isso, Dependia de uma colégia, tava, a gente tava, a gente tava, não importa, a gente tava paga, a gente saia paga, aí a gente já saia paga, então o que vender seria lucro, aí às vezes era mais interessante o contato, a brincadeira, né, do que tudo isso, então tem muito isso, então não é só o dinheiro, você tem que fazer o que você quer, isso aqui é uma coisa que a gente teve a oportunidade e a gente só usufruiu muito bem, foi isso, a gente fez o que quis, né, então, podia estar ganhando muito mais dinheiro desenho, não tava amável, né, por exemplo, o pessoal, né, na época, quando o Del Dato e aquela turma todinha se organizaram, a gente já tinha um trabalho de desenho, mas a gente não se interessou, né, na época também o pessoal daqui chegou a ser cortado pra trabalhar, pra ficar fazendo esse desenho, então se interessou, sabe, a gente não queria fazer o daquilo mesmo, pagamos o preço, qual foi? não ficamos, né, talvez tenha tanto dinheiro que nem esse pessoal, né, que ficou tão conhecido e que nos fez felizes aquilo em muitos momentos da vida, pronto, aí depois a gente começou a publicar, pra você ter uma ideia, olha só que coisa, eu digo, isso não teria sido possível se estivesse trabalhando toda coisa, por exemplo, a gente chegou a passar dois anos trabalhando, depois voltou de novo a trabalhar o jornal, né, porque o jornal continua, até depois começar a quebrar, a quebradeira do jornal, mas tem um tempo que ainda funcionou e a gente começou a publicar uma página dominical de novo, chamada a gente cantor no cascudinho, que era uma homenagem à Câmara Cascuda aqui e tal, né, Cascudinho, que era, né, e a gente, por causa dessa página dominical que a gente criava, as histórias quadrinhas, a gente começou a viajar pelo interior todinho, então tinha dia que eu saia, bom, no final de semana, sabe, na sexta-feira, voltava no domingo à noite, sabe, viajava o estado todinho, estado, estado, chegava lá, estado do interior, né, os prefeitos bancavam, costeavam, sabe, a gente fazia um evento cultural lá, depois ia ponta-cidade, outro estado, quer dizer, eu passei um ano viajando o estado todinho por causa de uma ação cultural dessa que era publicar as histórias em quadrinho nessa página chamada Cascudinho, né, e também falando sobre a cultura de cada cidade, os artistas, a gente ia lá, fazia o contato com os artistas, jogando, usava uma exposição, nunca era só o quadrinho, era sempre alterado a um movimento cultural, digamos assim, a ideias sobre cultura, né, e ia, às vezes, com um grupo de teatro, às vezes ia com, né, com a oficina de gravura, né, sempre dentro dessa ideia, né, do que era o professor Alcides, Alcides é quem era o grande mentor dessa coisa toda, Alcides Salles, ele quem organizava, né, a parte de texto todinha, de pesquisa, né, agora, atualmente, ele parou mais de desenhar, porque ele agora está envolvido na questão indígena, então, ele está muito voltado para essa questão da indígena, que é uma coisa muito forte, né, também, a questão do estudo da língua do pi-guarani, né, o que já é outra coisa também que tem se trabalhado, porque o Bezadão não tem índio no Rio Grande do Norte, sempre teve índio no Rio Grande do Norte, né, cara, e teve a maior guerra do Brasil contra os índios, ou dos índios contra o Brasil, que foi a que durou mais tempo, e quase ninguém fala, que era a guerra dos bárbaros, que a gente também vai desenhar, estamos na lista aqui de fazer as histórias em quadrinho, eu fiz recentemente três roteiros agora para esses editais de cultura, eu fiz um sobre, sobre a Revolução de 1935, que um canto que, né, que deu certo e não deu certo foi aqui, né, por isso que, que foi engraçado que eu ouvi, eu não me chamo de intentona porque eu não sabia, né, que foi tentar e não deu certo, o cara diz que é uma, é uma insurreição, é um negócio que não deu certo, deu e não deu, porque mil pessoas, né, cara, quase foram presas, só aqui na cidade do Natal, o que é que levou mil pessoas a pegar em armas e lutar contra o governo, é engraçado isso, tem que se discutir, os partidos, parece que tem vergonha de falar disso, porque, né, não foi vitoriosa, mas se ela se salvava na vida o que vence, o que ganha, então não é, a questão às vezes não é os ideais, é a força, né, é o poder das bombas ou das armas, mas não pode ser assim, você tem que ver que às vezes as coisas dão errado, mas contribuindo para alguma coisa, né, aí eu estou, eu estou pegando, eu fiz agora, estou trabalhando com três roteiros, eu fiz uma também sobre Jacó Rabi, Jacó Rabi é o grande bandido da história atualmente do Brasil, porque o bandido, assim, o bandido sagrado, porque o Papa, né, ele, ele, ele canalizou os, os mártires católicos, e é interessante que esse episódio de Jacó Rabi é um pouco, mostra um pouco dessa questão da intolerância religiosa que a gente vive hoje em dia, infelizmente, né, está voltando essa coisa, então você vê que estava de um lado, tinha o judeu, tinha o católico, tinha o protestante brigando aqui, e estava ruim no meio da história todinha, né, e a história oficial, como ela mostra, santifica um grupo, um lado, um vencedor, não sei o que, mas às vezes não mostra as razões desses outros, todo mundo morrendo e matando em nome de Deus, é complicado, então a história em quadrinho é uma forma de entretenimento, é uma ficção, é uma linguagem, é uma brincadeira, a história em quadrinho, né, é uma coisa criada para a indústria do mundo, porque a história em quadrinho é um produto industrial, que precisa de dinheiro para existir, ele precisa ser autofinanciado, ele tem que ter, ele movimenta dinheiro, ele tem isso também, como toda arte, toda arte é uma forma de expressão de cada pessoa, mas é também uma forma, é também uma, hoje em dia, ele é um ofício, a arte é um ofício também, a arte é um ofício, então ela tanto é uma forma de expressão da liberdade, das ideias, como também ela é um ofício, existem os artistas, e os artistas, para que a arte às vezes cresça, e que ela apareça e ela transforme as coisas, ela possa transformar as pessoas também, ela tem que ter essa potência que às vezes é dada pela questão financeira, então é por isso que às vezes algumas coisas não deram certo e outras por isso é a questão financeira, muitas coisas deram certo, com o tempo, acho que se transformaram, mas muitos não têm essa qualidade, por vezes aliança, ah, os padrinhos de fora não sei o que tem uma qualidade, tem uma qualidade, mas também tem um poder econômico que já fez passar 50 anos sendo evoluindo, crescendo e melhorando, né, cara, mas às vezes era uma coisa simples mesmo, mas ela existia porque existia um poder financeiro por trás, mantendo aquilo. Com certeza, a gente falando de poder financeiro, que a arte ela tem o poder, Luiz, eu fico pensando na sua proposta, que é a próxima coisa que a gente vai falar, que é a proposta pedagógica, para quem não conhece, depois a gente vai disponibilizar o link, aqui, para as pessoas conhecerem. A proposta pedagógica que o Luiz, ele criou, ela é uma coisa, assim, muito legal, porque ele cria uma proposta pedagógica que fala de desenho, e de outras coisas que a gente vai ressaltar também, e ela foi escrita no formato de história em quadrinhos, tá? Então, assim, é uma coisa, assim, é muito interessante você olhar e falar, assim, nossa, é um livro teórico, ele é em parte teórico, porque ele traz a teoria, ele traz a parte prática, porque ele mostra a proposta de como se deve fazer, e tudo isso desenhado, o que, de fato, me deixou muito curioso na hora. E aí, eu queria perguntar para você, Luiz, assim, a gente falando dessa questão da transformação e todo o restante, onde surgiu a ideia de construir, assim, uma proposta pedagógica em formato de quadrinho, e que, ao mesmo tempo, ressalta a importância da arte e do desenho. Ela é uma metalinguagem pura, assim, de alguma maneira. De onde surgiu? Assim, surgiu na seguinte questão. Eu sou professor, como eu falei, e eu já estava, já estou para me aposentar, mas faltava um ano, dois anos. Aí surgiu uma oportunidade chamada Prof. Artes. Prof. Artes é um mestrado voltado só para professor que está em sala de aula. Aí eu disse, pô, então, assim, uma coisa para me motivar, para fazer. Eu já tenho tentado um mestrado em artes, porque não tinha aqui em Natal. Só tenho mestrado em artes visuais, que é a minha área, só tem na Paraíba, em São Paulo, mas eu nunca quis ir para fora. Tentei fazer na Paraíba, passei, mas não passei o projeto. Que era... Aí, como eu não passei o projeto, a primeira vez era um livro de desenho, sabe? Aí eu cheguei e fiz o livro. Eu fiz a prova de mestrado, passei no mestrado, aí não deu certo eu fazer, porque eu passei na prova, mas o projeto foi aprovado, que era um livro de desenho. Então, tudo começa por causa desse livro de desenho. Você faz desenho na sala de aula, que é um livro que eu criei para explicar a forma como eu trabalhava com meus alunos na sala de aula. Você vai trabalhar na sala de aula, você trabalha em uma colégio pública, aí de repente você chega, aí está lá. Aí de repente tem um professor, olha, o professor dá para juntar as turmas, o outro professor faltou. Aí você tem 20 alunos, mais 20, ou 30, 30, dá 60. Aí você vai fazer o quê? Não tem, né? Para adiantar, porque eu mesmo vou ficar fazendo zoada e não vai ficar ninguém assim, não. Aí eu tenho que juntar. Eu digo, pô, como é que eu vou fazer para esse menino ficar, né? Concentrado, ao mesmo tempo. Então, eu fui criando uma brincadeira de, uma sequência de desenhos em que eles iam desenvolvendo o seu próprio desenho sem nem perceber. Não, eu não sei desenhar. Todo mundo diz, não, eu não sei desenhar. Porque desenhar, eu explico na proposta, é uma coisa que leva tempo. Todo mundo desenha quando é criança, mas depois para. Porque aí vem os conceitos do que é desenho, o pessoal começa a desenhar, o que é feio, né? Tudo isso, a parte teórica, tem explicadinho. Além da proposta pedagógica desenhada, também tem a dissertação também escrita, sabe? Depois eu vou passar para você. Aí o que acontece? Eu digo, não, então eu vou mostrar. Aí eu comecei a criar sequência de desenho bem simples, sabe? Desenho, por exemplo, o cara diz que não sabe desenhar. Eles desenham um abacaxi, um caju, uma melancia. Todo mundo desenha. Aí eu começo, sabe, no lugar de uma, de três frutas, eu peço dez. Depois de dez frutas, eu vou passando para, pode passar aqui. Aí depois, depois de dez frutas, eu passo para objetos de casa, depois animais. Vai, 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 vai. Você vai criando uma sequência de desenhos bem simples que qualquer pessoa pode fazer, sabe? De oito a oitenta. E aí a pessoa vai desenhando. Aí o pessoal pediu para eu falar, perguntou, né? Olha, você tem como explicar isso? Aí eu fui fazer uma palestra lá na faculdade, na universidade. O professor, meu grande amigo Vicente Vitoriano, pediu, eu venho aqui fazer uma palestra. Ele estava dando aula para os alunos dele e pediu para eu vir explicar. Aí eu expliquei. Só vou fazer uma apostila. Aí a apostila virou um livro. Aí eu fiz um livro. Aí eu tentei fazer o mestrado com esse livro. Aí não passei, né? Como diz, eu passei na prova, não passei no mestrado a primeira vez. Aí eu disse, então vou fazer o livro. Já tinha a ideia da pesquisa, já tinha feito a apostila. Aí fiz o livro. Aí fiz mil livros, né? Aí vendi os mil livros, depois eu fiz mais dois mil. Quando eu pensei que não, eu já tinha vendido três mil livros. Aí eu disse, rapaz, olha só, esse negócio está dando certo. Comprei um carro. Aí eu disse, peraí. Eu disse, foi melhor do que eu ter feito o mestrado. Mas aí, pronto, aí deixei pra lá o mestrado. Quando foi agora que eu falei, surgiu essa oportunidade de fazer o mestrado profissional. Aí eu disse, então vou botar de novo a história do livro, né? O livro já está pronto. Eu falo, como é que eu quero desenvolver essa metodologia, mas como é que os professores vão fazer, né? Aí eu sei que comigo está funcionando. Mas como é que tem outros professores? Aí cheguei, botei essa proposta. Aí passou dessa vez. Aí eu comecei. Só que quando eu comecei a explicar, na primeira conversa com o meu orientador, ela ficou com muitas dúvidas, sabe? Aí eu disse, Elson, vamos tentar simplificar, né? Porque a ideia era muito grande. Ia ter que mexer com botar muitos professores para fazer a pesquisa. E teve uma disciplina de jogos, sabe? De jogos. E dentro dessa disciplina de jogos, pediram para fazer alguma coisa relacionada ao jogo. Aí eu disse, então eu vou fazer assim, eu vou criar um jogo de tabuleiro, tá certo, né? Que os alunos vão desenhar o próprio jogo, um jogo de percurso, que a casa é consórcio da sua casa até a escola, sabe? E o que é que o aluno vê diante desse caminho? Aí ele ia desenhar, por exemplo, as lojas, a farmácia, a padaria, as coisas que ele ia vendo, sabe? E também os problemas, ia discutir, sabe? E aí os problemas. Aí tem muita assalto, tem violência, tem muito buraco. Então tudo isso ia ser desenhado no mapa. Então o desenho, né? Ele estava, vinha caminhando com a proposta. Então a ideia da proposta foi essa. você criar um jogo de tabuleiro, tá certo? Todo desenhado, né? Todo desenhado. Mostrando exatamente você, você fazendo esse caminho e depois você fazer o mapa, cada um fazia seu mapa, sabe? Depois você jogava, né? Então era uma brincadeira, uma mistura entre desenho e jogo. Porque eu não entendia nada do outro tipo de jogo. Eu não sei jogar, não sei jogar nem paciência no computador, sei jogar. E digital menos ainda, mas quando tinha a disciplina de jogo, eu disse, então isso aqui dá para eu fazer. Eu fiz desse jeito. Funcionou, né? Eu achei muito legal. Em quadrinhos, por quê no final? Como eu sou desejado de quadrinhos, aí quando eu comecei a pesquisar, eu tenho o hábito de, quando eu estou lendo um texto, eu vou desenhando, sabe? Fazendo o fichamento, sabe? Eu vou, às vezes, criando texto em cima de texto, de texto em cima de texto, sabe? Eu vou criando assim e fazendo desenhos do pensamento que o cabra está querendo dizer para eu entender melhor, sabe? Então eu vou fazendo as minhas atuações desse jeito. Aí foi, a história foi surgindo, sabe? A história em quadrinhos foi dentro dessa brincadeira que eu já tenho esse costume de desenhar quando eu ficho os livros, sabe? Eu vou fichando e desenhando. Aí eu disse, minha paixão está pronta, né? E fiz toda a parte da história do desenho, toda a pesquisa, do mestrado, desenho, a história do desenho, os principais autores, tudo isso, sei o quê, né? Mas depois a gente focou só na história do mestrado, da proposta. E na proposta, o bom do mestrado profissional é que ele pode isso, ele pode ser uma dissertação, pode ser uma proposta, certo? Pode ser um trabalho. Aí eu botei na proposta e eu digo, vou explicar em quadrinhos, por quê? Porque eles pediram isso muito também. Porque eles estavam, existia uma preocupação do mestrado em que as pessoas estavam fazendo as teses, mas ninguém lia. Às vezes, 200 páginas, 100 páginas, e tem, infelizmente, professores que não gostam de ler. Então, como fazer de uma forma que pudesse ser mais acessível, pudesse se espalhar mais, digamos assim, a ideia? Aí eu pensei no quadrinho, então fiz uma história de quadrinho com 32 páginas contando todo o processo. Então tem toda a parte, exatamente, os autores, os conceitos, e eu fui explicando até no final, depois de explicar. Se ele dá metade para lá, depois ele explica e todos os desenhos que estão lá, apresenta, é interessante falar, isso. A maioria dos desenhos todos são os desenhos dos alunos, sabe? Que eu escaneava todos os desenhos dos alunos, sabe? Botar aqueles desenhos ali, só tem, eu criei todo o roteiro e eu solistei para um, como não ia dar tempo para eu fazer tudo, tudo sozinho, quase uma coisa também de várias pessoas trabalhando, quem desenhou, eu fiz um amigo meu aqui, Carlos Alberto Oliveira, que já está acostumado, faz vários trabalhos comigo, então já conhece o desenho. Eu dizia, galera, então, tu desenha aqui, tá certo, o desenho não é meu, o roteiro é meu da proposta. Então a proposta é essa, sabe? A proposta pedagógica, ela faz isso, ela vai mostrar a importância, né, de como você construir cada professor, e ela é muito aberta, porque ela é uma sequência, tá certo? Eu mostrei em 16 encontros como você organizar esse mapa, né? Mas acaba, cada professor depois vai incorporar o seu conhecimento àquelas ideias, né? Ela não é uma, 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 uma cartilha, né, de que orientava, eu faço assim, isso aqui é só, olha, o jeito que eu fiz, né? Pode ser que esse jeito dê certo para o seu, não. Tanto que no final termina com isso, Qual é o caminho, né? Não é caminho, o desenho, o caminho é o desconhecido, não existe um caminho, você que vai criar seu caminho, ou cada pessoa vai criar o seu próprio caminho. Pronto. Tanto que eu estou até utilizando o negócio do jeito que eu não fiz na época, que é o quê? Com esse jeito digital. Então eu tenho que explicar tudo aqui para o cara fazer em casa, aí eu pedi para o cara fazer, já teve aluno que fez, sabe? Agora joga com seus filhos. Quer dizer, era uma coisa que nunca tinha pensado nisso, né? Mas hoje em dia, com essa oportunidade dessas aulas remotas, eu acabei fazendo isso também, sabe? Eu mandei os caras fazerem, aí tem uns alunos que fazem, eles criam lá, sai totalmente diferente, às vezes, muitas coisas que você planejou, não fica lá, mas é, mas isso não importa, o importante é que ele está tentando fazer, que eu digo, olha, é um exercício de criatividade, né? Você vai ficar bonito, eu falo, ah, não sei, mas é fácil do jeito que você quer fazer, meu filho. É seu desenho, é sua expressão, mas o importante é você ter também essa oportunidade de fazer uma coisa que você não está chamada a fazer, porque o desenho, o desenho, ele é uma linguagem, uma forma de comunicação, uma coisa criada pelo espírito humano, digamos assim, que ele não tem regras absolutas, ele é muito aberto, todo mundo pode desenhar, todo mundo desenha, agora não existe um desenho certo, um desenho errado, eu acho que, infelizmente, nas aulas de arte, muitos professores, uma crítica que eu sempre fazia no pessoal da faculdade, era isso, porque a gente aprendeu na escola, houve uma influência muito forte dos modernistas, dos professores modernistas, então, só vai usar o livro de expressão, tem que ser livre, tem que ser livre, tem que ter influência nenhuma, aí agora não, agora estão esclambando com o pessoal da livro de expressão, não, tem que contextualizar, quem não sei o que, quem não sei o que lá, sabe, quer dizer, eles mesmo difundiram uma coisa, mas não assumem, a academia nunca assume seus erros, parece, parece um governo, quer dizer, então, é, é, e eu procurei ir para um caminho que eu falo, do desenvolvimento do grafismo pessoal, de cada pessoa, é de um jeito diferente, ninguém pode ser igual, eu penso muito nisso, porque eu tenho um irmão gêmeo, e ele é diferente de mim, sabe, a gente, eu sou desenhista, ele é geólogo, então, olha, se duas pessoas que são do mesmo jeito, cara, são diferentes, por que eu vou querer que todo mundo seja igual? Eu acho que não tem condição, sabe, então, a proposta, sabe, resumindo, é um pouco disso, sabe, ela é uma proposta feita para professores, por isso está lá, do mestrado profissional de artes, para professores, para o professor entender como foi o processo todinho daquela criação, e a forma como eu apliquei, e ele que vai buscar, tentar, fazer, se ele achar, se fazer, da forma como ele vai construir, eu não sei como vai ser a forma como vai construir, mas ele vai, ele vai ter, ele está ali como exemplo de uma experiência que deu certo, por isso, quando eu vi que tinha muita coisa, que eu fiz a pesquisa, aí eu criei o blog, exatamente por isso que eu falei, que é um blog, esse blog Word, eu desenho na sala de aula, porque aí eu botei, eu botei lá, as três experiências que eu fiz nas escolas, eu fiz uma experiência com alunos, do ensino infantil, e depois com os alunos da EJA, adultos, e eu fiz revistas digitais, então, estão tudo lá, para a pessoa baixar, para ver, sabe, com foto, todo o acompanhamento, mostrando, a parte de processo, aí, todo esse trabalho eu fiz, eu criei o blog, porque ele tinha feito muita coisa, não dava, tanto que não dava, para colocar na dissertação escrita, e a dissertação é uma coisa mais acadêmica, mais fechadinha, você tem que estar dentro daqueles parâmetros, daquela BNT, então, você não pode, às vezes, falar com uma coisa mais livremente, então, num blog, você bota lá, você bota o que você quiser, então, se você quiser pesquisar, tem toda essa experiência, então, a ideia do mestrado foi essa, foi por causa também de uma solicitação deles, de como fazer, para que isso chegue a mais gente, então, eu pensei, a história em quadrinho, como era a minha área, que eu transito nela, que eu trabalho com ela, então, foi por isso que eu fiz essa questão da proposta pedagógica em quadrinhos. Muito bom, a gente percebe na sua fala, é muito claro, o quanto você respeita essa questão do indivíduo, no desenho, porque você não impor para ele que ele tem que desenhar assim, ou assado, que ele simplesmente pode desenhar, e que aquilo ali vai ser uma expressão dele muito importante, eu sou formado em letras, e eu costumo dizer para os alunos também, quando, na aula de produção de texto, eu falo, ah, professor, mas eu nunca vou escrever igual esse texto que você coloca para a gente ler do livro, ou que às vezes você leva algum outro, mas você não precisa ler igual. Você tem que escrever e ler da maneira que você vai se desenvolver, você é um indivíduo, você tem personalidade, e ninguém vai escrever igual a ninguém nunca, é a mesma coisa do desenho. Então é bonito a gente perceber assim, o quanto você respeita, e o quanto você gosta de falar sobre o desenho. E aí é nesse aspecto de gostar do desenho, eu queria propor para você um bate-bola, bastante pessoal. Agora, assim, lá na leitura da proposta, e na sua fala agora, principalmente, ficou claro para todo mundo, que você é bastante apaixonado pela questão do desenho em si. E aí eu vou falar três frases, eu vou começar as frases, e no final eu queria que você completasse, está com poucas palavras, o que é. Está pronto? Vamos lá, a primeira dela. Desenho é? Prazer, é o pensamento em imagens, é uma brincadeira também. Não é uma coisa só, são várias. Maravilhoso. Segunda, o mundo sem desenho seria? O mundo sem construções coletivas, porque o desenho, ele está na origem do pensamento, da forma de você pensar, de você organizar as suas ideias. Então, eu acho que era um mundo sem evolução. Na linguística a gente estuda isso, antes de nomear as coisas, a gente tem a imagem delas. A cadeira só é cadeira, depois você aprende o nome, ela já era cadeira antes. Essa ideia todinha surgiu por causa da história da cadeira, é muito engraçado, porque quando eu fui trabalhar com o Eja, eu ficava angustiado, como é que eu ia dar aula? Eu ficava angustiado, porque eu via os professores chegarem lá, enchiam o quadro, o aluno não sabia nem escrever, sabia copiar, como se diz, mas não sabia escrever. E eu vi pior do que isso, eu contastei, que as pessoas não sabem nem falar. As pessoas falam, mas não sabem falar. Pô, você falou da cadeira. Eu começava a minha brincadeira toda, eu tinha essa aula, e depois a consulta de toda essa ideia do curso de desenho, da brincadeira da metodologia que eu organizei, foi por causa de uma cadeira. Porque eu perguntava para o pessoal, o que é uma cadeira? É engraçado você ver as respostas. As pessoas não sabem falar, é impressionante. As pessoas fazem frases soltas, ou então palavras únicas. Mas o conceito, a ideia de conceito, sabe quando eu fui explicar o que era arte moderna, porque arte moderna é o conceito. O cara não entende nenhum conceito, às vezes, de uma cadeira. Imagina o arte moderna como um conceito. Então você tem que, às vezes, ter um pouco mais de paciência. Eu vi a professora, sabe, querendo, às vezes, eu vejo muitos professores impondo que os alunos pensem igual a ele, ou seja, para pensar, fazer as comparações o que ele quer fazer. Não é isso. Então eu dizia, pô, o cara não sabe nem o que é uma cadeira. O cara começa, não, a cadeira é um objeto. Eu diz, olha, mas esse lápis aqui também é um objeto, não é uma cadeira, esse óbvio é um objeto é uma cadeira. Ah, serve para sentar, serve em uma função. Então, aí você vai começando a botar o cara para pensar, entendeu como é que era? Eu começava brincando com isso. Até o cara chegar, ah, porque vende, é um sofá, diga, meu irmão, um sofá não é uma cadeira, que é diferente do tamboreto, entre a diferença, qual é a diferença? Então eu ia extinguindo, ou espigando ao cara a pensar o conceito de cadeira. Sabe? Isso levava um certo tempo. Aí depois eu também ia levando o cara a extinguir, a pensar o conceito que é desenho. Então eu partia de palavras. Então, no que eu não sabia desenhar uma frase completa, dez palavras não é uma pessoa, é criatividade, é arte, aí pronto. Mas o que é que, por exemplo, música é arte, teatro é arte, mas qual é a diferença? Então, às vezes, uma palavra vai definindo, então, quer dizer, eu começar a juntar dez palavras para criar um conceito. Sabe? Quer dizer, está vendo aí, é uma coisa de construção, do mesmo jeito é desenho. Então você não pode, se você vai falar, se você não quer fazer uma frase, se você não consegue explicar nenhum direito de uma palavra, imagina que você crie uma frase, aí repete as coisas, mas não criar ou pensar. Então a ideia do desenho foi um pouco disso, você começar a construir, a ideia do constituir visto, sabe? Eu gosto muito, o pessoal critica muito a ideia do constituir visto, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Você construir conhecimento, a ideia é a construção de conhecimento, por isso eu botei, a construção de imagens, mas na verdade é a construção de conhecimento, sabe? Você vai usando o desenho como uma forma de conhecimento. Tanto que um livro, eu tinha botado, né? O desenho como fonte de conhecimento, aí depois eu botei o método Cacimba, né? Que é uma homenagem a Ariano Sassuma, que foi meu professor, quando eu fiz especialização na Recife, fui da última turma dele de estética, ele é professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Então antes de ele aposentar, coincidência, eu estava matriculado nessa última turma, aí eu fiz essa homenagem, o método Cacimba, porque Cacimba, não sei se vocês usam essa terminologia aí no Mato Grosso, é um poço em que a pessoa vai, certo? Tira a água, aí ela seca. Quando você vai no outro dia, ela está com água de novo, a água vem como se fosse um olheiro, sabe? Então é as Cacimbas do sertão, quer dizer, quando acaba seca, você não tem mais um dos carros, você cava um buraco no chão, aí vem a Cacimba. Então o desenho como fonte de conhecimento é um pouco disso, você vai, você pega naquela unha, todo dia você pega um pouquinho, você tem que alimentar, retroalimentar essa ideia, porque senão ela não cresce, porque a arte ela é isso, ela é difícil, mas você tem que todo dia botar um pouquinho nela para ela crescer, para ela ir ampliando, então o desenho é isso, todo mundo pode desenhar, agora você tem que ter a coordenação motora, que era uma coisa que o pessoal diz, ah, não está querido, mas tem que ter, você tem que ter certos tipos de desenho, você tem que ter uma coordenação motora para você fazer. Então eu partia disso, o método de desenho era baseado nisso, do mais simples para depois ir acrescentando o menos simples, vai perdendo o menos, vai tentando, você pode conseguir ou não, mas não tem problema, porque aí entra outro conceito que está lá dentro da tese, da proposta, que é a estética da formatividade, que existe um prazer quando você faz qualquer coisa, por isso que a pessoa aprende mais. E depois vem outro pilar, que é a estética do entretenimento, o estado flau, que é voltado para os jogos, foi uma coisa legal também dos jogos, eu comecei a estudar bastante a questão da gamificação, que era uma coisa que não era da minha área, mas sabe que é muito interessante, falando dessa questão das mecânicas dos jogos aplicadas a outras áreas, quer dizer, porque é uma coisa moderna, os jogos existem, vem daquela história do dinheiro, é a indústria que gasta mais dinheiro, mais do que armas, é a indústria dos jogos, então eles estão com as melhores cabeças, com os melhores educadores, com os melhores psicólogos, não sei o que, pensando em como ganhar, como render dinheiro, como manter o cara motivado, então quer dizer, isso é interessante para você estudar, então eu achei massa, por isso que eu juntei uma coisa com a outra também, porque foi um campo de conhecimento que eu não tinha esse pensamento dessa forma. Depois da aula, eu fui mudando, a minha orientadora falou assim, seja isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, e a gente discutindo, aí eu fui tendo que aprender essa nova coisa para incorporar o meu trabalho, então eu gostei muito desse trabalho. Recordamos no fim de que o mundo sem desenho seria então de fato muito sem graça, sem coletividade, sem brilho. Nem contorno tinha, nem contorno teria, com certeza, seria um mundo de conceito, aí a frase que você falou, a arte moderna é um conceito, a gente não ia saber o que é arte, nem moderna e nem o conceito, aí a gente ia ficar enrolado de vez. E a arte moderna, eu acho que ela traz uma contribuição muito grande, essa ideia da contextualização, tanto que é uma parada que está em moda, você vê na CPI todo mundo falando de contexto, isso é bom, que a Anandê ficou com raio aqui na BCN, a Anandê é uma teórica das artes visuais, o pessoal tirou a ideia de contexto, mas você vê que o contexto é importante, exatamente. do contexto da época é de lascar, para a gente ficar tudo, não pode, mas a ideia de contexto é importantíssima, você ter essa ideia, e as coisas funcionam dentro de um contexto, tudo tem as relações, é o que eu digo, a história em quadril é uma coisa simples e ao mesmo tempo extremamente complexa, o problema que você falou daqueles preconceitos que tinha, é porque as pessoas simplificam demais, ela não é uma coisa só de criança, nunca foi só de criança, nunca foi produzida por criança, ela é produzida por profissionais, grandes artistas, porque sempre teve, aquela coisa que eu falei, existia o desenhista, o desenho como expressão e o desenho como linguagem, então os quadrinhos estão nessa ideia do quadril como linguagem, a história do quadril é um desenho como linguagem, ela é a expressão, mas ela também é uma fonte de comunicação. Isso que você falou, a gente vai para a última, desenho não é coisa só de criança, por quê? Porque ele é complexo, ela é e não é, na verdade, o desenho faz parte da infância de todo mundo, tem uma frase que eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas eu achei muito massa, até na minha tese, que o desenho faz parte da infância de todo mundo, ele está na infância de todo mundo, todo mundo desenha, o homem, ele começou a se comunicar através dessa imagem, desse desenhar, transmitir, tentar transmitir uma ideia, através, primeiro o desenho lá da mão, do carimbo da mão, na parede, mas o desenho está na gênese do pensamento, aí frenei, piagei, desculpe, o desenho está na gênese do pensamento, quando você pensa, você pensa com imagens, certo? Então, ela é uma forma de comunicação muito complexa, e ela, eu acho que hoje em dia nós voltamos, essa ideia da imagem e desse mundo rápido, dessa coisa digital, a imagem já está tendo uma influência muito importante, Frei Beto já dizia, que a pessoa tem que trabalhar não só a leitura de imagem, é tão importante como essa questão da interpretação, você trabalhou a interpretação, mas trabalhar essa questão da leitura de imagem nesse mundo novo é tão importante como trabalhar a questão da interpretação, a interpretação, você vê que hoje em dia as pessoas estão interpretando de acordo com o que eles pensam, então, como é que eles pensam? Primeiro, você vai conflindo o pensamento exatamente através das imagens, das coisas que você vê, é o primeiro, você não sabe nem escrever, mas só vê e escuta, então você vai vendo pelos seus olhos, a janela do mundo, os olhos lá, então quer dizer, você tem que treinar o olhar, por isso a importância da arte, por isso que o desenho, ele tem que continuar na vida das pessoas, além da infância, certo? tanto que você vê, que esse pessoal, as pessoas que gostam de quadrinhos hoje em dia, essa geração mais velha, são pessoas que são todas alfabetizadas, o mercado, digamos assim, o grande mercado de quadrinhos, as 5 mil pessoas que compram, jibis caro, são pessoas hoje em dia autônomos, pessoas com poder arquitetivo grande, comprando, investindo 200, 300 reais, mas por que quadrinhos ainda? porque o quadrinho também se transformou, ele se mudou, ele não é aquele mesmo, não era só o quadrinho, que apesar de às vezes ser feito para criança, mas nunca foi feito por criança, a história em quadrinho, mas o desenho em si, ele está presente na vida de todo mundo, seja da criança ou do adulto, só que as pessoas deixaram, e muitas pessoas talvez tenham deixado de evoluir na sua vida, certo? Por causa disso, embora tenha gente que é métrica e não serve um desenho, nada, tem outras pessoas que sabem, mas por que? porque foi aí a questão das diferentes inteligências também, que já é outra coisa, mas quer dizer, mas que ela está presente em todas as pessoas e todas as pessoas podem desenhar, agora tem que ter um tempo para isso, ela é, digamos, uma arte exigente, ela exige um tempo para você desenhar, ela exige que você se dedique, é que nem escrever, todo mundo, no certo momento, depois de tantos anos, você consegue, tendo uma educação, você consegue aprender a escrever, fez alfabetização, não sei o que, mas existe, o analfabeto funcional e tem as pessoas que às vezes lê um texto que a gente não sabe como interpretar, ou então às vezes não sabe usar as palavras, criar textos, criar composições, então o caminho que eu encontrei foi você brincar com a imagem, se você talvez brincando, jogando, você consiga perder o medo daquilo e você brincando, jogando, você adquire o conhecimento, então às vezes a importância do lúdico dentro da educação é exatamente disso, de você perder o medo, porque é difícil, é complexo, mas se você tem prazer, alegria naquilo que você faz, você consegue construir coisas novas, sabe, porque às vezes você não vai ter a responsabilidade de fazer aquilo por uma obrigação, mas por um prazer, e as coisas que a gente faz porque gosta, a gente acaba fazendo mais bem feito, a gente dedica mais tempo, e a gente acaba aprendendo mais. muito bom, acho que nesse bate-bola final aqui foi a cereja do bolo pra gente, eu queria de antemão aqui agradecer a sua boa vontade, Luiz, em estar com a gente aqui, fornecendo todo o seu conhecimento, toda essa gama de saberes que você trouxe, essa paixão aí pelas imagens, pelo desenho, e principalmente pela sala de aula, a gente precisa de exemplo pra olhar e perceber que a sala de aula ainda é espaço de transformação, porque a gente percebe muitos colegas desistindo, parando na metade do caminho, porque perderam a esperança na educação de alguma maneira, então é muito bom a gente pegar essa mensagem que você passa de duas paixões, sem romantizar as paixões, mas assim, o gosto pelo trabalho e o gosto com o seu objeto de trabalho, isso transparece no que a gente está falando, gostar do desenho, que é seu objeto primeiro dentro da sua formação e da sua história, e a sala de aula, que é a sua função, e você unir tudo isso, e enfim, está aí, como você comentou, 20, 30 anos em sala de aula, e permanece empolgado dentro desse trabalho. Então, é muito bom a gente poder ter esse exemplo. Eu queria deixar o espaço pra você agora, no final, pra você deixar uma mensagem pra galera, pra todo mundo que está acompanhando, e deixar o muito obrigado aí de coração pela sua boa vontade e por toda essa experiência que você trouxe pra gente. Eu quero agradecer a vocês do Núcleo, tá certo? Pelo convite, tá certo? Eu gostei muito, tá certo? Eu fico feliz, né? Dar parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que vocês estão certos, sabe? O conhecimento, às vezes, é uma coisa que a gente tem que ir buscar, tem que ir atrás, tá certo? A gente tem que fazer isso, né? Ele, e fazer as coisas acontecerem, eu acho importante. E leva tempo, eu acho que a principal coisa é que tudo leva tempo, como eu falei, né? O desenhar, ele é muito importante, mas ele leva tempo. às vezes, tudo não sai, como a gente pensa também. Mas isso não é motivo pra gente não deixar de fazer as coisas, né? Porque, respondendo, eu acho que a questão, aquela que você perguntou, o que é desenho? Desenhar é um prazer também, é o que eu falei, né? Desenhar é uma coisa que você faz, mas você não tem, é uma coisa desinteressada, né? É que nem um jogo, né? É uma atividade desinteressada, você não faz porque tem uma obrigação, você faz porque às vezes fica afim de fazer, porque gosta, não tem motivo nenhum, às vezes não tem, não vai ter benefício nenhum, mas é algo que lhe dá prazer. E é bom se ter diferentes prazeres na vida, porque se você tem poucos prazeres na vida, eu acho que por isso que talvez tem tanta gente com depressão, tanta gente com tanto problema, sabe? Porque as pessoas, às vezes, romantizam, a outra palavra que você vai falar, que eu achei interessante, romantizam certos ideais de vida e às vezes as coisas não saem o que uma pessoa pensa, na maioria das vezes não saem, né? Porque a vida é esse mistério. Mas se a gente não tem momentos e espaço pra ter prazeres diferentes, né? E se a gente não vai ter alguns prazeres que a gente imagina ou alguns benefícios da vida, a gente vai ser uma pessoa muito triste, uma pessoa muito triste, uma pessoa que não vive a vida direito. Então a arte, ela tem, ela salva a vida, ela muda a vida, no sentido disso, que ela dá a você possibilidades diferentes, possibilidades às vezes de fazer uma coisa que não tem talvez importância nenhuma pra ninguém, mas tem pra você. Então a arte, ela tem esse poder, né? De você ser você com você mesmo, você ter um tempo dentro desse mundo doido todinho pra dizer, olha, eu tô aqui, só eu, eu e eu em um papel. E eu vou fazer o quê? O que eu quiser, o que eu quiser, vou brincar, não fazer nada, pronto. Não podia, como diz o filósofo indígena, a vida não precisa ser útil, pode ser inútil, qual é o problema de eu não fazer nada, né? Eu posso não fazer nada, não tô brincando, tô me divertindo, não é um problema meu, pronto, o mundo vai explodir, vai, mas é pronto, que desenhando, brincando, sendo feliz. Eu acho que é isso aí, ok? Então, meu, muito obrigado a todos vocês, toda a sua equipe, etc, as pessoas, espero a gente possa depois conversar novamente, em outros momentos, tá certo? Obrigado mais uma vez, e futuramente a gente se encontra de novo por aqui. Valeu! e aí e aí e aí Tchau, tchau.